Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Boris falando aqui com vocês. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bags. Será que é obrigatório você, entregador da Rappi, trabalhar com a bag da Rappi? E você que é entregador da iFood, é obrigatório você trabalhar com a da iFood, da Uber Eats? Como é que funciona? Nós somos obrigados a trabalhar com a bag da empresa que nós estamos fazendo entrega? Esse é o assunto desse vídeo, bora comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Como eu disse aí, o assunto do vídeo é bags, e eu vou tirar aqui dúvidas de vocês de uma vez por todas sobre esse assunto, para que realmente você possa entender a dinâmica desses trabalhos, dessas empresas. Bom, a primeira coisa que você precisa entender galera, é que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório você trabalhar com a bag da Uber Eats, não é obrigatório você trabalhar com a bag da iFood, da Rappi, nenhuma delas, nenhuma dessas empresas te obrigam a trabalhar com a bag delas. Porém, é necessário que você tenha sim uma bag, elas tem que ser, né, como que a gente fala, térmica, né, para não perder a qualidade dos lanches, né, para não deixar, não só esfriar os lanches que são quentes, mas também os que são gelados não descongelarem, no caso de sorvete, essas coisas. Então, a bag, ela tem que ser térmica. Normalmente é aquelas de isopor, né, ou tem algumas que o pessoal tem usado, que é tipo uma mochila, que ela também é térmica ao lado, ela tem uma proteção de alumínio, que também ajuda aí a manter as propriedades das entregas que você vai fazer. Bom, então você sabendo que é obrigado sim você ter apenas uma bag que não é das empresas, por que que você vê muitos motoboys por aí com bag da Uber, do iFood, da Rappi? A questão é, galera, que essas empresas, vira e mexe, elas fazem promoções. De que maneira? Elas te dão essas bags gratuitas, ou por muitas vezes elas fazem com o quê? Você faça tipo um consignado delas, você retira a bag e elas vão descontando aos pouquinhos das suas corridas. O que ajuda muito os entregadores, porque a grande maioria vai fazer entrega, não tem dinheiro, né, não tem como comprar ali uma mochila, ainda mais esse tempo aí que nós estamos vivendo, subiu, disparou o preço desses itens. Tem lugar que você paga R$170,00 uma mochila de entregador, que antigamente você pagava aí R$50,00, R$60,00. Então, subiu muito o preço e elas acabam ajudando. Por exemplo, a Rappi, ela cobra, se eu não me engano, R$80,00 no tamanho tradicional, e aí vai aumentando. Lembrando que a Rappi, ela vai ter três tamanhos de bag, que é a normal, né, que é a pequena, a média e a gigante, tá? A gigante é aquela grandona. Quais são os cuidados que nós temos que ter? Sabendo que eu não sou obrigado a trabalhar nessas empresas ali com a bag delas, eu tenho que escolher a que melhor vai ficar para eu usar. Ou seja, por exemplo, na Rappi, se você cadastrar a bag gigante, significa que você vai poder pegar compras gigantes, tá? A Uber Eats, a iFood, não muda muita coisa, tá? Porque eles entregam normalmente somente alimento, é difícil você pegar uma compra gigante, mas especificamente na Rappi, onde você tem a opção de escolher o tamanho da bag, você tem que tomar cuidado. Principalmente, por exemplo, você que tem bike, de repente você cadastra a bag gigante, pode cair para você uma compra gigante para você levar, você que tem moto. Mas, por outro lado, também, quanto maior for a sua bag, também pode ser que caia mais pedidos para você, pedidos diferentes que venham te ajudar. Outra coisa que também a galera pergunta muito para mim é, Renan, eu preciso trabalhar com a roupa? A gente vê aí o pessoal com aquela jaqueta da Rappi, jaqueta da iFood, né, e tudo mais. Mas, galera, também não é obrigado a trabalhar. Como eu disse, as empresas fazem promoções, então, por muitas vezes, você acaba conseguindo comprar uma jaqueta da Rappi, da iFood, sei lá, por R$70, R$80, uma jaqueta que se você for comprar ela numa loja específica, você vai pagar R$150, R$200, e é uma jaqueta que ajuda muito, principalmente no dia de chuva, no dia de muito frio, né, ajuda a cortar o vento, então é importante, sim. Agora, se eu ia se perguntar, Renan, por que então que as empresas fazem isso? Por que elas dão para a gente? Por que uma empresa daria para nós, motoboys, uma mochila? Simples, galera. Isso se chama marketing. Ou seja, quanto mais entregadores, mais pessoas você tiver na rua rodando com o nome da minha empresa, mais pessoas estão vendo o nome da empresa, mais eu ganho. Então, elas fazem isso como marketing. Sem vocês perceberem, sem nós percebemos, nós somos uma espécie de garoto propaganda dessas empresas. Ou seja, não ganhamos nada, mas divulgamos elas, seja com a nossa roupa, seja com a nossa bag, estamos divulgando elas gratuitamente. Então, basicamente, é isso. Não somos obrigados a usar a vestimenta, a usar a bag daquela empresa específica X. Nós podemos usar qualquer bag. Ou seja, você tem a bag da Rappi, não tem problema você fazer a entrega do iFood. Você tem a bag do iFood, não tem problema você fazer a entrega da Uber Eats. Não importa qual bag que você está usando, desde que ela seja térmica, tá bom, galera? Então, um videozinho rápido, curto, para tirar essa dúvida da galera aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até os próximos vídeos. E é nóis. E é nóis.